Bem vindas! Aqui é a Nidia mais conhecida por Anifascraps. Eu estou aqui com um pequeno tutorial de um postal ou cartão que tem o nome de slide pop-up card. Este cartão tem esse nome porque ele tem aqui um mecanismo de puxar e esta parte levando. Este tutorial é para um desafio no PowerPoint Scrappers. O desafio é vocês fazerem um postal destes, deste género. E a decoração e o tema é livre, é só mesmo a construção que tem que ser igual a esta, do resto é tudo livre. E para esse desafio eu então fiz um pequeno tutorial. Este meu postal é uma oferta de uns avós para uma menina que faz um ano e ele puxa aqui então, que é uma tag que tem aqui dentro, e ao puxar, ok? Tem aqui uma mensagem dos avós também e daí o slide pop-up. Aqui nesta zona vão levar ou o cartão ou o dinheiro, tem aqui um furozinho, onde depois nós podemos inserir isto aqui e prender aqui neste, inserir aqui e prender aqui assim, estão a ver? Pronto, da maneira que não cai. Depois entra novamente aqui e está fechadinho. O postal entrega-se assim, não é? E depois a pessoa abre. Ai que giro, tem aqui uma prenda, chique! E para a construção deste postal usei várias coleções, portanto nem vou aqui mencionar quais foram, porque já nem me lembro. O verso tem em simples, ok? Tem apenas aqui este bonequinho, o meu selo, o meu selo e este é o postal. Espero que gostem do tutorial que vou passar a seguir. Obrigada pela vossa atenção e até a próxima! Vamos então ao nosso pequeno tutorial para fazer o nosso postal slide pop-up. Para tal vamos então precisar de duas cartuninas que têm 10 por 15, portanto nós vamos fazer isto no sentido vertical, portanto 10 é na largura e 15 na altura. Depois vamos precisar de mais uma que tenha 8 na largura e 14,5 na altura e uma tirinha de 2 cm de largura, tem 21 mas depois vamos cortar e já vamos ver as medidas. Antes de começar por uma destas, eu vou apostar aqui a minha cisalha, porque vamos fazer primeiro umas linhas, eu vou fazer estas linhas primeiro porque eu não quero cortar, eu gosto de fazer as linhas antes de cortar. Então vamos fazer na base uma linha que tenha no sentido horizontal, que tenha na altura 2 cm, depois fazemos outra linha na lateral, numa das laterais, também com uma linha de altura de largura de 2 cm e fazemos isso toda a volta da nossa cartunina, portanto vamos sempre fazer aqui linhas de 2 cm. Esta minha régua é muito prática para fazer isso, não preciso estar a meter de um lado e de outro, que eu consigo fazer assim. Depois fazemos estas linhas e para não nos enganarmos vamos decidir qual é que vai ser o nosso topo. Eu vou por aqui topo, ok? Depois nós apagamos. Nós temos agora aqui um quadrado, aqui assim, ok? Eu depois vou ter que apagar isto tudo e este quadrado, este retângulo que nós temos aqui, não é quadrado, vamos dividi-lo, ele tem, agora deixem-me ver, da altura, ele tem 11. Então é aqui que nós vamos fazer, nós vamos marcar na lateral do nosso postal, tanto uma lateral como na outra, vamos marcar 4,5 cm e depois 9 cm. E do outro lado vamos fazer o mesmo, 4,5 cm e 9 cm. Se quiserem podem ligar estes pontos, eu não vou ligar porque eu vou usar a cisalha, já vou explicar. Agora precisamos então da nossa cisalha, aqui para vocês verem, e vamos primeiro fazer vincos, portanto vou tirar a lâmina de corte para não haver enganos. E vamos vincar, vamos virar isto no sentido da altura, está bem? E vamos vincar então aqueles pontos que nós traçamos ali. Mas só vincamos desta linha até esta linha e depois este ponto desta linha até esta linha e depois aqui esta linha aqui também vincamos. Que é para ficar já vincado. E sendo que temos aqui o topo, vamos recortar. E onde é que vamos recortar? Eu vou fazer um abrimento para vocês verem. Este vai ser o meu postal, mas não vai fazer mal porque depois vou decorar. Vamos cortar esta linha aqui, está bem? E vamos cortar esta linha aqui e vamos cortar esta linha aqui. Deixamos a linha do topo por cortar, está bem? Portanto vamos fazer isto. Agora que temos isto cortado, vamos dobrar nas nossas vincos que tínhamos feito anteriormente, está bem? Portanto, este topo puxa-se para cima, este assim e este assim. Este será o mecanismo onde iremos colar a nossa tag que irá puxar esta parte do cartão e revelar aqui uma mensagem gira, ok? E aqui no topo, a tag vai levar ou um cartão ou o dinheiro que vocês quiserem. Este mecanismo está pronto, vamos pô-lo de lado. Nós vamos pegar na outra peça que é a nossa tag e esta peça nós vamos até arredondar em cima para sabermos que isto vai ser a parte, o topo. Eu vou arredondar com o escalão, a base não é preciso, porque não se vai ver. E agora, muito importante, vocês podem já decorar esta parte da etiqueta. Aqui esta não se dá, portanto, isto aqui atrás também podem decorar com papel decorativo. Não podem pôr coisas 3Ds, a única coisa que vamos pôr é então uns furinhos para depois pôr o cartão. Eu vou, no instante, decorar a etiqueta com papel decorativo e já volto. Agora, a fase seguinte, já que temos a nossa tag decorada, é decidirem se vão então colocar dinheiro ou apenas um cartão de oferta. Por exemplo, se for um cartão de oferta, isto é mais ou menos o tamanho do cartão de oferta, só têm que tomar a medida, fazer uns pontinhos, ok? E cortar, fazer uns cortes em diagonais para prender o cartão. Até podem fazer só em baixo, por exemplo, na esquerda e em cima na direita. Se for dinheiro, é, fazem o mesmo. Ou, conforme quiserem, eu só tenho aqui esta nota de 5, mas vocês têm que pegar na nota que vão colocar, tomar na mesma medida e prender. Por exemplo, podem prender assim, não é? Põem aqui uma, portanto, marcam um ponto, mas vou prender assim, portanto, eu vou pôr dinheiro. Eu penso que a nota que eu vou pôr vai caber aqui assim, portanto, vou marcar e vou marcar só 4 pontos, porque isto depois é para sair. Estão ali a ver os pontinhos. Então, agora com o verso desta régua que tem a parte de lâmina e um estilete, vamos unir estes pontos fazendo um tracinho. E agora, a nossa notinha, já que acaba, é só meter aqui, enfiar aqui. Mas podem meter a dinheiro depois de termos anexado isto ao local que temos que anexar. Vamos ver, basta até assim que já dá, mas eu acho que é mais, ou quase perfeito. Pronto, temos a nossa notinha presa. Vou deixar aqui a nota para já e a nossa tag vai ficar aqui. Agora aqui nesta, na outra parte do cartão que nós temos, portanto, que dirá a ser a nossa base, vocês vão fazer um desenho. Que é, vocês vão, da base para aqui vão traçar uma linha de 2 cm e na lateral também duas linhas de 2 cm de espessura e aqui de altura. Depois vão medir daqui deste ponto para cima 6 cm e daqui para 6 cm. E vocês ficam aqui com este quadrado. Ou, não chega a ser um quadrado. Bem, que tem, no fundo, terá 6 cm de altura por 6 cm de largura. E esta será a parte interior que vamos ver do cartão, onde vocês podem escrever uma mensagem secreta. Podem escrever ou fazer uma decoração. Vou-vos mostrar aqui um que já tem, portanto, um que já está pronto. Portanto, esta parte será isto aqui, estão a ver? Exatamente. E é isto que tem 6 por 6. Podem pôr um papel decorativo como eu pus e depois escrever a vossa mensagem ou podem fazer um carimbo, o que quiserem. Vocês agora vão ver, eu no vídeo, a trabalhar numa base, mas a base que vocês vão ver é diferente desta. Porquê? Porque eu pus primeiro uma imagem, depois não gostei e depois é que vim colocar esta. Portanto, vocês vão ver isto, mas esqueçam porque o que interessa é esta explicação que vos dei agora. Está bem? Agora que já temos a base do cartão decorada, eu a tapei totalmente a parte de trás com papel decorativo e não vou pôr muito mais para além do meu selo. Vamos montar estas coisas todas. Eu vou tirar a nota, porque é mais fácil para fazer a montagem, está bem? E vou-vos explicar como fazemos a montagem. Primeiro vamos pegar nesta nossa tira, isto vai para aqui, que vai ser a última montagem. Nesta tira que tem 2 cm e nós vamos, portanto, nós precisamos, portanto, nós temos aqui 8 cm. Vamos pegar na nossa cisalha, vamos vincar a nossa tira. E vamos vincar a um bocadinho mais de 8, que é para aquilo ter espaço para mexer-se. Portanto, vamos vincar a 8,3, está bem? Vamos vincar a 8,3. Dobramos e a meio e fica ali este bocadinho, vamos vincar a 2. Vamos vincar ali primeiro, outra vez a 8,3 com isto dobrado. Depois a 2 cm e temos a nossa tira que acaba por ter, no total, portanto, esta tira acaba por ter cerca de 19, faltam 2 mm. Ela é vincada a 8,3, pois mais 8,3, está bem? São 19 cm que se vinca assim. E vamos fechar esta tira. Esta tira não precisamos decorar porque não se vai ver. Vou pôr cola. E vamos pegar aqui na nossa, nesta coisinha. Antes, portanto, a nossa interactividade. Antes disso, vou já destressar. A primeira coisa que eu vou fazer é destressar. Vamos colar isto aqui assim no topo. Ah, antes de colarmos, peço desculpa. Vamos fazer aqui uma entradazinha do nosso ataque. Eu vou usar este meu furador redondo. Ok, vou centrar e vou fazer assim uma coisa não muito grande. Pronto. Pronto. Tá. Vou aproveitar. Vou já. Já está. Pronto. Então, agora que já temos aqui o nosso furinho, temos aqui isto. Vamos colar a nossa tirinha na parte do topo. Nós vamos deixar mais ou menos um espaço em ambos os lados de 1 cm. Eu virei o topo para baixo, que dá-me mais jeito, tá bem? E vou tomar nota de 1 cm em ambos os lados, que é para isto ficar a meio. Isto cola aqui assim, junto aqui a este furinho que fizemos, tá bem? E dentro daqueles pontinhos que fizemos de 1 cm. Vamos aproveitar e vamos pôr fita-cola. Eu prefiro pôr fita-cola. E é uma coisa muito importante. Só aqui na lateral, só podemos pôr fita-cola dupla-fase. Aqui assim. Que não tenha mais de 1 cm, tá bem? Aqui. Porque senão depois vai embarrar com a etiqueta, tá bem? Temos então tudo com fita-cola. Portanto, vocês devem meter fita-cola aqui, nas laterais. Mas só põe uma fita-cola que tenha 9 mm, tá bem? No máximo 1 cm. Aqui nesta belly band, nesta bandazinha que criamos. Aqui nesta abazinha que dobra, que é o que vai puxar. E na base, na base podem pôr duas tiras de fita-cola. Tendo isto feito, a primeira coisa a fazer é juntar a nossa tag. Ok? Então, para juntar a tag só, vamos juntar a tag só com esta abazinha que temos aqui. Portanto, vamos tirar a cola só desta aba primeiro. Eu quero esta frente, portanto, vou virar isto assim. Vou passar a tag aqui nesta belly band, por dentro. Aqui assim. Estão olhando? Estão olhando? Estão olhando? Estão olhando? Está justinho? Está ótimo. E vou puxar a tag até que a base da tag se encontre com a base desta abazinha que pusemos com. Portanto, acertamos isto. Está bem? E é importante que isto esteja acertadinho. E está. Fazemos aqui um reforço. E agora viramos e experimentamos. Ok? É isto aí que nós pretendemos. Não queremos mais. Queremos assim. Ok? Já temos o nosso mecanismo toner perfeito. Certo? Então, agora, com isto tudo assim montado, vamos tirar uma descente das fitacolas. Para que tenhamos a tira da fita cola, vamos, então, alinhar esta base do postal com esta aqui. Esta é a parte que se vai ver. Esta é a traseira. Portanto, eu gosto de fazer isto assim. Assim direitinho. Convém isto estar direitinho. E convém estar no verso. Então, vamos fazer o alinhamento. E juntar um ao outro. A fita cola tem um problema, que se vocês se enganarem, ardeu. Portanto, convém que não se enganarem com a fita cola. Vamos fazer um reforço. Reforçamos. 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 Tiramos. Reforçamos. Reforçamos. E vamos experimentar. Estão a ver? Está ali a minha... Está aqui a minha mensagem. Ok? E agora... É só treinar isto, está bem? Temos um postal já quase concluído. Agora temos que decorar estas partes aqui. Porque são partes que se vão ver. Está mesmo quase terminado. Eu também vou decorar. E já venho cá mostrar como é que isto ficou. Está bem? Ora bem... Eu resolvi-vos mostrar aqui o meu postal antes de acabar com a decoração. Para vos explicar algumas coisas. Como vocês viram, numa parte anterior eu mudei aqui esta parte. Pus outro papel. E já escrevi a minha mensagem. Que por acaso não é minha, porque isto não sei o que vou dar. Uma coisa que vocês devem fazer. É por isso que eu parei aqui para te explicar. É quando decorarem esta parte aqui. Fazerem um vinco de um centímetro. Para que quando fazermos assim. O papel decorativo dobre juntamente com a cartelina. Ou seja... O meu conselho é que vocês façam então... Portanto isto tem quatro centímetros e meio. Na altura, nos quatro centímetros e meio. Vocês vincam a um centímetro. E esse centímetro colam aqui. Com um bocadinho de fita cola. E depois o resto é que colam aqui nesta zona. Até com isto a levantar. Para verem se fica direitinho. Depois esta zona aqui. É uma tirinha de um vírgula nove centímetros. Por seis de largura. Ah, isto tem seis de largura. Isto tudo aqui. Está bem? E agora temos este espaço aqui em branco. Este espaço aqui em branco. Eu vou pôr esta decoração. E ainda vou decorar mais. Mas vale a pena vocês verem como é que eu vou decorar. Porque vocês no início de vídeo já viram o postal decorado. Mas queria-vos explicar como é que vocês devem fazer aqui. Independentemente do tamanho que vocês vão colocar aqui. Na largura tem que ser esta. Não pode ter mais do que seis centímetros. Porque senão encrava. Está bem? Quanto a altura? Eu acho que fica giro. Ser a altura até aqui. Ou seja, neste sentido tem nove centímetros. E como é que vamos colar? Vocês só devem colar nesta zona branca que falta decorar. Não é? Então vou por aqui cola só nesta zona branca. Que é para não me enganar. Vou pegar no meu bonequinho. E vou colá-lo aqui assim. Ok? Alimento-me muito bem. Para ele estar aqui nos nossos. Na zona que tem que estar. Está bem? Atenção aos vincos. E está. Se vocês puxarem. Vão a ver? Fica assim em pé. Fica giro, não fica? E fica aqui nesta parte de trás. Fica assim. E agora é só. Fazer as decorações que vocês quiserem. E temos o postal pronto. Espero que tenham gostado deste tutorial. Obrigada pela vossa atenção. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.